Olá meu irmão, minha irmã, 3 de julho, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Tomé e é uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa família diária, acolhendo também você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube. Seja bem-vindo, se inscreva, ative as suas notificações e esteja aqui conosco todos os dias para a homilia diária. O que é a homilia diária? Todos os dias o padre está aqui e proclama o evangelho do dia. Não é o evangelho que eu mais gosto, não é o evangelho que me deu vontade, não é o que eu li e achei bonito. É a liturgia da igreja dia a dia. Então o evangelho de hoje é o evangelho oficial, vamos dizer assim, da igreja no mundo inteiro, tá bom? Vamos à palavra de Deus hoje que está em São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29, diz assim Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje, então, o São Tomé Apóstolo, que, depois desse belo puxão de orelha aqui, né, e de ter professado a fé, deu a vida por Jesus. Morreu Marte também, né. Tomé, em hebraico, é toan. Em grego, se diz tomas, né, embora a tradução seria dídimos, que quer dizer gêmeo. Olha que interessante, sabe que Jesus gostava de chamar os irmãos, né, Pedro e André, Tiago e João. Tomé, também chamado de dídimo, gêmeo. Então, ele tem um irmão. Que irmão? Jesus não quis chamar esse irmão. Era gêmeo de quem, né? São Tomé, meus irmãos, é o irmão gêmeo. Ele é a carinha. De longe até confunde. Você não sabe quem é quem. Ele é o irmão gêmeo de você, de mim, de cada um de nós. A gente pode se ver aqui nesse Tomé, né. Nesse Tomé que, num primeiro momento, fracassa na fé. Olha lá como começa o evangelho. Nós estamos aqui quebrando a sequência da leitura de São Mateus, que a gente faz diariamente nessa semana. Porque hoje é um evangelho próprio, porque festa, né, de São Tomé. Esse evangelho aqui é próprio pro dia de São Tomé. Tomé é chamado dídimo, nosso irmão gêmeo, que era um dos doze. Olha só que honra, que glória. Um dos doze apóstolos. Tomé não estava com eles quando Jesus veio, na tarde da Páscoa, após a ressurreição. Tomé reagiu mal, né, à cruz de Jesus. Estava todo mundo machucado, todo mundo temeroso. Não era só o Tomé que estava assustado, decepcionado, escandalizado. Todos estavam. Mas Tomé reage mal, né, não deu muita conta de estar com os outros. E quando a gente não está com a comunidade cristã, quando a gente não está em comunhão com a igreja, quando a gente escolhe ficar em casa enquanto todo mundo vai pra missa, o que que acontece? Primeiro que a gente não recebe a paz, né? Jesus sempre que aparecer, ele dizia, a paz esteja convosco. Então São Tomé já não foi porque estava meio sem paz, aí que ficou sem mesmo. Porque a paz, você precisa de Jesus que tem pra dar. E fica com essa dificuldade tremenda de crer, né? Se eu não ver, se eu não pôr a mão, eu não vou acreditar. Por um lado é bonito querer ter a própria experiência de Jesus, né? Mas por outro lado, e aqui está o pecado de Tomé, é esse não acreditar no testemunho dos outros. E aqui está, queridos, a fé, ela é pessoal, mas ela não é individual. A fé não se dá sem a participação da comunidade e na comunidade. Então numa comunidade, numa paróquia, num grupo de pessoas que creem e que celebram a fé ao redor da Eucaristia, cada um vai ter uma experiência de fé, um tanto de fé. Então é pessoal, mas não é individual lá em casa sozinho, né? A fé, ela é sempre pessoal, mas também sempre comunitária, com o testemunho do outro, né? Com a fé que vem pela palavra do outro. Aí a gente vê que Jesus deixa, então Tomé, então toca, põe aqui tua mão pra dizer, né? Que o ressuscitado, Jesus ressuscitado, não é outro. O ressuscitado é o mesmo crucificado. O agir de Deus também em nós é assim, a gente não vira outra pessoa. Nós somos nós com as nossas cicatrizes, as nossas feridas serão curadas, mas as marcas estão ali, a marca da cruz está ali. Justamente pra gente sempre ser grato, nunca se esquecer de que sem Deus a gente não é nada, né? Mas veja, é preciso agendar um passo, é preciso confiar. Confiar, razoavelmente confiar na palavra do outro, na palavra da igreja. Então, esse crer sozinho, esse crer do meu jeito. A gente tá nesse mundo, né? Não, você tem a opinião e tem a outra. Bom, quando o assunto é time de futebol, é tanta coisa, vai lá. Mas quando o assunto é a fé, a minha fé, que é tão minha, tem que ser a fé da igreja. A fé dos apóstolos, a fé dos santos e santas de Deus nesses dois mil anos, a fé a gente não inventa. A fé a gente recebe e a acolhe. E recebendo-a, acolhendo-a, a gente vai ter os nossos momentos muito pessoais. De tocar, de se emocionar, de chorar. Às vezes você vai numa missa, você participa de um grupo de oração. Cada um é tocado, afagado de um jeito. Enquanto tem gente que se sente no colo de Deus, o outro sente as orelhas sendo puxadas. Mas sempre na comunidade, com a comunidade, com a igreja. Tanto é que a primeira leitura da liturgia da missa desse dia de São Tomé vai ser a carta de São Paulo aos Efésios. Ela é belíssima. Capítulo 2, versículo 19 a 22, vai dizer assim. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Ó, ó o plural, inclusive o tempo todo aqui. Mas com os cidadãos dos santos, sois, não é você é, é sois, né? Sois, ou seja, vocês são, não é você é. Vocês são, você não é sem outros. Sois da família de Deus, família. Não eu excluidinho, isoladinho, egoistinha, mimadinho. Família de Deus. Vós fostes, vocês foram integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos, plural, os profetas e o próprio Jesus Cristo, como pedra principal, então, a fé para nos inserir numa família, num templo, num edifício, né? E vós também sois, ou vocês também são, integrados nessa construção, né? Para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Veja, é comunitário e é pessoal. Por quê? Vocês também são integrados nessa construção. Pra quê? Pra que cada um, e eu vou grifar aqui com o meu verde falmeiras, então, Efésios 2, versículo 22. Para vos tornardes, cada um de vocês, morada de Deus pelo Espírito. Então, que hoje o nosso irmão gêmeo, São Tomé, interceda por nós, pra que a gente reaja bem às dores cruz da vida e que nunca nos falte aquilo, então, que ele disse. Meu Senhor e meu Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.